O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 13 pessoas devem prestar depoimento daqui a pouco na Polícia Federal. Eles são investigados no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo a alta cúpula do governo anterior e militares. Os depoimentos serão simultâneos e estão marcados para as duas e meia da tarde. Onze intimados serão ouvidos pela Polícia Federal em Brasília e outros três no Rio de Janeiro. Na capital federal, depõe quatro ministros do governo Bolsonaro. Walter Braga Neto, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa e Anderson Torres, da Justiça. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, também serão ouvidos. Todos foram alvo da Operação Tempos Veritáteis, deflagrada há duas semanas, e que busca provas do envolvimento da alta cúpula do governo e de militares numa suposta trama golpista. Bolsonaro é acusado de ter analisado e alterado uma minuta de decreto que embasaria o golpe de Estado. O ex-presidente disse que vai ficar em silêncio na Polícia Federal. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o segundo pedido da defesa para que o ex-presidente fosse dispensado de comparecer à Polícia Federal nesta quinta-feira. E pela terceira vez, Moraes impediu que a defesa tivesse acesso aos dados da investigação antes do depoimento. Os advogados de Bolsonaro queriam a íntegra da delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e o conteúdo de mensagens de celular.